Na luta principal do UFC Tennessee, que terminou agora há pouco, Anthony Petsch, uma zebra colossal, pagando 4.2 reais para cada um investido em caso de vitória, subiu de categoria, tentou desafiar o Stephen Wonderboy Thompson, ex-desafiante número 1 da categoria e quarto do ranking, até 77 quilos, numa luta que nem fazia muito sentido no papel, parecia um completo mismatch e chocou o mundo ao virar o primeiro homem a ter vitórias na categoria, até 66, 70 e 77 quilos, uma vitória por nocaute no segundo round via Showtime Punch. O primeiro detalhe a se notar é o seguinte, está virando moda hoje em dia, felizmente, os lutadores lutarem mais próximos ao seu peso corporal original, desidratar menos, cortar menos, para ter mais força, mais energia, mais potência na hora da luta. E o Anthony Petsch é um daqueles que faz um corte de peso tremendo, ele disse que tinha que parar de fazer musculação um mês e meio antes da luta para não ganhar peso para bater os 70 quilos. Então, um cara mais saudável, em melhor condição física, sempre vai render mais. A gente está vendo esse movimento com Kelvin Gastelum, Robert Wittaker, Petsch, Dustin Poirier e tem muitos exemplos pela frente. Agora, quem não assistiu a luta e viu só o resultado, o Anthony Petsch vencendo por nocaute no segundo round, não sabe que esse resultado é meio mentiroso. Não estou querendo aqui desmerecer nem desfazer. Esse feito do Anthony Petsch é colossal, né? Talvez é um dos maiores momentos da carreira dele, tirando a conquista do cinturão dos pesos leves, mas ele estava sendo absolutamente dominado tecnicamente pelo karateka Stephen Wonderboy Thompson. O Anthony Petsch, que assumiu a posição de agressor, marchou para frente o tempo inteiro, estava fazendo exatamente o jogo do Wonderboy, que é de contra-golpear. E o Wonderboy era o completo mestre do seu domínio. Ele estava aterrissando tudo que ele jogava no Petsch e o Petsch acertou duas mãos direitas só em quase 10 minutos. A guarda do Petsch estava bem alta, mas com a mão esquerda, o Wonderboy tem uma envergadura grande e a noção dele de time e distância é uma coisa fabulosa. Estava vazando a guarda do Petsch, tocando de novo e de novo. O nariz do Petsch já estava uma bagunça, sangrando muito, chutes alto entrando. Era parecer só uma questão de tempo. Eu comentei com a minha namorada que estava assistindo comigo que o Petsch não ia aguentar mais um round, ele ia cair nos próximos 5 minutos e era para isso que estava encaminhando. Mas é por isso que o MMA é um barato, é um esporte tão apaixonante, porque tem variáveis e pequenas variáveis no MMA, dentro do Don Cade, tudo pode acontecer. O Wonderboy, que não dava nenhuma chance do Petsch chegar perto dele e fazer qualquer tipo de blitz, era muito superior nas noções de movimentação também. Não contou com a astúcia da grade. Anthony Petsch, quando estava andando para trás, sendo encurralado, botou as costas na grade, ganhou uma velocidade extra e essa velocidade extra não entrou na equação de Wonderboy, que tem uma esquiva maravilhosa, tira a cabeça da linha de ação toda hora e não conseguiu sair a tempo do Superman Punch do Anthony Petsch. A gente já viu Jorge Sampierre e José Aldo usando a grade para dar o Superman Punch, ganhar esse impulso, mas o Anthony Petsch é o primeiro que vence assim por nocaute. Em suma, o Anthony Petsch tira da cartola um golpe singular que salva sua vida. Os golpes estavam começando a acumular e ele estava desacelerando. Ele partiu para cima com ímpeto, mas estava tomando tanto golpe que já estava começando a ficar meio temeroso. Mas o Showtime é isso mesmo, conhecido pela genialidade, pela criatividade. E olha como as coisas são e a vida é engraçada. Somando o kickboxing com o MMA, Stephen Wonderboy Thompson tem 76 lutas profissionais e jamais havia sido nocauteado. E ele é nocauteado pela primeira vez na vida em competição por um ex-peso pênalti. Agora, quem diria o Anthony Petsch é o terceiro ou o quarto, né? Provavelmente vai virar um top 5 da categoria até 77 quilos. Na entrevista depois da luta, ele pediu Rafael dos Anjos. Ele falou que quer continuar nessa categoria porque ele quer se vingar do RDA que tomou seu cinturão. Pena que o Rafael dos Anjos teve luta anunciada há dois ou três dias contra o Kevin Lee. Mas o próprio dos Anjos já foi ao Twitter dizer que vai bater o Kevin Lee e depois volta para pegar o Petsch. O Petsch também disse que não está fora da categoria até 70 quilos e disse que também se for chamado para pegar o vencedor de Edson Barbosa versus Justin Gate, ele topa. O barato também é a gente notar que o Petsch que perdeu para o Tony Ferro essa última luta no peso leve não queria enfrentar ninguém menos ranqueado do que ele. Um cara que surgiu como um novo fenômeno, foi campeão jovem. Ele precisa de um objetivo, uma luta que o instigue. E o cara foi bravo o suficiente para subir de categoria e pegar um top de cima. Então o cara só é motivado por tentar o topo. Se ele estiver cumprindo tabela, pegando caras mais jovens, estreantes, o cara não se motiva e aí, psicológico, vai ladeira abaixo. Parabéns para ele, que abre aí um mar de opções para a sequência na carreira. Gosto também de Anthony Petsch versus Jorge Magidal, uma luta que não vai ter grande diferença de tamanho como nessa, porque o Magidal também é ex-peso leve, os dois são muito bons em pé. E também gosto de José Aldo versus Anthony Petsch. Caso o José Aldo, que está com um problema físico, está internado com uma infecção bacteriana lá no Rio de Janeiro, pode até não comparecer no UFC 237. Caso essa luta com o Volkanovski seja desfeita, ou ele lute com o Volkanovski e não vá disputar o cinturão na última luta que ele tem no contrato, podem finalmente fazer Aldo e Petsch. Mas enfim, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam desse nocaute maravilhoso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, segunda-feira tem mais. Grande abraço a todos meus amigos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.